Gente, eu vou fazer algo que eu sempre quis e vou mostrar pra vocês. Eu e minha irmã temos uma regra muito séria. A gente nunca pode falar que a nossa pele está... Porque toda vez que a gente aponta que a nossa pele está... Alguma coisa acontece que ela piora de novo. Então a gente não pode ficar comemorando essas coisas, sabe? É impressionante. Eu estava me achando nas últimas semanas e agora piorou tudo de novo. Vai esse rosto começar o dia. Nem contei aqui pra vocês, mas lá no Instagram eu lancei a segunda edição de um desafio de 21 dias. Ou seja, mulheres entram num grupo do WhatsApp comigo e eu fico compartilhando com elas toda a minha rotina. Compartilho com elas uma programação de lives exclusivas. Tudo isso pra fazer com que a autoestima delas se blinde de uma vez por todas. E nenhuma pele vai interferir em como eu me sinto sobre mim. Porque vai muito além da minha imagem. E aí a gente fala sobre relacionamento, auto-sabotagem, envelhecimento. Mas assim, que péssima ideia fazer toda essa divulgação desse jeito. Foca, Stephanie. Todos os dias da semana eu faço exercício físico. Então pela manhã eu faço uma maquiagem bem básica. Só pra chegar minimamente bem na academia. Eu nunca vou pra academia. Mentira, eu vou sim. Mas eu sempre passo alguma coisinha pra ir treinar. Principalmente protetor solar. Marquei a minha primeira aula experimental de tênis. Vou contar um pouco da minha história com o esporte, tá? Nunca fiz. Nunca fui uma pessoa do esporte. Na época da escola, quando eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu entrei pro vôlei. Mas assim, desastre. Não acertava a uma com a bola. E saí, desisti. No final de 2022, ano passado. Eu entrei pro Muay Thai. Eu sempre soube que eu gostaria de Muay Thai. Só que assim, a vida toda eu enrolei. Eu falava tipo, putz. Vou ter que ir numa academia de luta. Daí só vai ter homem. E ficava inventando mil desculpas na minha cabeça. Aí um dia, refletindo. Eu falei, cara, eu tô com vinte e poucos anos. Eu vou olhar pra frente. E eu vou me arrepender de não ter usado mais meu corpo pra fazer as coisas que eu tanto tive vontade. Vou usar agora um corretivo da Rare Beauty novo que eu comprei. E aí, eu entrei na internet. Coloquei Muay Thai em Vinhedo. Achei uma academia. E mandei um WhatsApp pro dono. E aí ele me explicou que tinha as aulas em grupo. Que tinha aulas com várias mulheres, né? Várias mulheres já faziam essas aulas. Mas ele também dava aula individual. E eu me apaixonei. Me apaixonei. Na primeira aula, assim, eu já gostei muito. E já fechei com ele. E em outubro desse ano, novembro desse ano, né? Agora, agora, acabou de completar um ano de Muay Thai. Eu fiz um ano de Muay Thai duas vezes por semana. Todas as semanas, exceto quando eu fui viajar. Mas eu honrei essa minha escolha de iniciar esse esporte novo. O que fez com que hoje eu possa falar. Fiz um ano de Muay Thai. Foi um dia, um dia, que eu peguei o celular, sentei a bunda na cadeira. E pesquisei durante dez minutos e agendei uma aula. Foi isso. Foi aquela pequena ação que gerou todo esse resultado. Durante todo esse ano, eu desenvolvi habilidades maravilhosas. Eu conheci o meu corpo. Eu desenvolvi equilíbrio. A noção dele. O meu equilíbrio. Do jeito que eu pulo. Do jeito que eu posiciono a minha perna. Do jeito que eu dou um soco. A minha confiança aumentou. A minha autoestima foi elevada. Eu sei que é algo que eu estou aprendendo. Que eu estou dominando. Então, assim... É maravilhoso. E aí, eu percebi que eu tenho esse sentimento com outro esporte também. Que era... Que era não, né? Que é o tênis. E por que eu tenho uma resistência maior em relação ao tênis? Porque envolve uma bolinha. E eu sou... Na minha cabeça, né? Porque faz muito tempo que eu não tento. Eu sou muito ruim de mira. Eu sou muito ruim de coordenação. De ver e acertar a bola. Até então, né? Antes do Muay Thai. Depois do Muay Thai eu melhorei um pouco isso. Mas eu tenho essa visão que eu sou muito desengonçada no esporte, sabe? E a verdade é que muitas das vezes essas crenças enraizadas que a gente tem. Do tipo, eu sou péssima em esporte. Eu nunca vou ser isso. É com base em uma situação que a gente viveu na nossa vida. Ou algumas pequenas situações que a gente viveu na nossa infância. E com isso a gente estabeleceu uma característica nossa. Do tipo, eu não fui boa no vôlei. Eu não tive uma boa experiência. Por isso, eu defini que eu sou péssima no esporte. E isso não é pra mim. E agora, por essa minha vida, eu nunca mais vou fazer isso. E só porque a gente tem essas ideias definidas sobre a gente. Não quer dizer que a gente não possa mudar. E só porque eu tenho essas ideias enraizadas. Não quer dizer que eu não possa reprogramar. A gente é que nem o celular. Vem com alguns aplicativos já instalados. Mas a gente pode apagar esse aplicativo. A gente pode baixar outros. A gente pode mudar quem a gente é. A visão que nós temos sobre nós mesmas. Vamos ver se eu vou gostar dessa aula experimental que eu marquei. E aí eu vou dando updates pra vocês. Gente, já tô me imaginando. Eu sou assim, né? Com meu vestidinho de tênis. Sainha. Minha bolsinha com a raquete. Ai, ai. Brincadeira. Não, não tô brincando não. Tô pensando mesmo nisso. Mas é isso, gente. Ó. Passei só um protetor. Um corretivo. E um pouquinho de blush. E agora... Podia ter gravado assim, né? Cabelo solto, né? E, às vezes, quando eu tô me sentindo um pouquinho extra. Eu ainda passo o Curvex. Mas o Curvex... Sem máscara de cílios, né? Porque eu vou fazer esporte. Eu vou suar. Mas é só o Curvex. Por quê? Eu tenho cílios longos, mas ele é reto. E o Curvex, ele já dá uma transformação. Eu uso esse aqui há muitos anos. Acho que é o único Curvex que eu já usei na minha vida. Mentira. Eu tinha um outro antes. É da Golden Rose. Comprei na Turquia. E eu uso o Curvex todos os dias. Desde que eu tenho um canal no YouTube. E meus cílios nunca quebraram. Nunca estragaram. Então, pra mim, é um mito. Isso do que Curvex não é bom. Toda essa questão de reprogramação da mente. Isso é um assunto que eu abordei dentro da minha live fechada. No Desafio de 21 Dias. A live de introdução. Eu falei sobre isso. Sobre como o nosso cérebro funciona. Sobre por que tem pessoas que têm uma autoestima elevada. E outras não. E falei também o fato de que a autoestima não é algo palpável. Ela é apenas um símbolo. É algo que você cria dentro da sua cabeça. Por que tem pessoas que você julga feia. Que você julga burra. Que você não julga boa o suficiente. Mas ela tem uma autoestima elevada. Enquanto tem outras meninas que você acha que tem um corpo lindo. Que são super capazes. Só que elas não se enxergam dessa forma. Porque a autoestima nada mais é que uma narrativa que a gente conta para nós mesmas. Que a gente estabeleceu depois de viver uma série de eventos nas nossas vidas. E com isso a gente concluiu como é a nossa autoestima. Mas muitas vezes essas experiências que a gente viveu nem são a realidade. Por exemplo. Nossa, eu sou péssima em falar em público. Não é para mim. E você estabeleceu isso porque uma vez você gaguejou durante um minuto. Na introdução de uma apresentação. E depois você foi bem. Mas você só enxergou a distorção daquela realidade. Que foi a parte que você gaguejou. Estamos aí para reprogramar isso. Principalmente no meu desafio. Mas é isso. Vou me trocar e fazer o meu suco verde. Olha só que clínica está a minha penteadeira. Antes tinha um negócio de acrílico aqui cheio de produto. Gente, tirei tudo. E isso aqui é absolutamente tudo que eu tenho. Ontem eu testei um shampoo e um condicionador novo. E eu estou simplesmente encantada com o resultado. Faz alguns meses que eu tenho usado, por indicação do meu cabeleireiro, a linha da Oil Reflections da Vela. Que eu amo. E sim, eu sempre compro de um litro porque sai mais barato. E eu gosto bastante. Mas, esse mês eu testei esse shampoo. Estou testando ainda esse shampoo e condicionador. Que é um lançamento da Doterra. E eu amei o resultado. Eu senti que tirou muito do frizz. E às vezes, quando as pessoas falam, ah, cosméticos da Doterra. Por ser uma empresa de óleo essencial, de produtos naturais. Às vezes a pessoa fala, mas será que hidrata mesmo? Será que dá aquele efeito bom? Bom, gente, o shampoo é muito cheiroso. E o condicionador, ele é aquela coisa que dissolve o cabelo. Sabe aquela máscara realmente grossa, hidratante. Então, assim, gostei muito. Vou continuar usando. Eu estou achando que talvez seja melhor que o da Vela. E, para crescer cabelo, eu coloco um pump de shampoo na minha mão. E eu pingo uma gotinha de óleo de alecrim. Os óleos da Doterra, eles são 100% puros. E existem centenas de artigos científicos. Eu estou vendo um monte de Reels viralizando na internet. Mostrando como extrair o óleo de alecrim. Ou fazer tipo um chá de alecrim. Para passar no cabelo. Porque ele ajuda a ser no crescimento. Manda, mamãe. Ai, não. Que cheia. Nossa, está horrível. Nossa, está horrível. Já estou terminando de me arrumar após musculação e tênis. E eu simplesmente amei a experiência. Eu, de verdade, achei que eu não ia conseguir acertar uma bola. Ou, no máximo, sei lá, tocar na bola. Mas, nos primeiros 5 minutos, ele já começou a me passar algumas técnicas. A me mostrar como a raquete e a bola funcionam. E, realmente, gente. Às vezes, você só teve uma experiência ruim naquela sua primeira tentativa. Às vezes, você só não entendeu como funcionava. Ou você não teve um amparo ali para fazer aquilo funcionar. Que esse vídeo sirva de inspiração para você tentar algo novo. Seja uma aula de dança no YouTube. Caminhar no bairro que você não conhece. Fazer uma aula experimental numa academia. Numa aula de dança. Num tênis da vida. Mas que você faça algo que você nunca fez. Independente desses preconceitos que você tenha. Sobre o exercício. Ou, principalmente, sobre si mesma. Então, bora lá. Continuar o meu dia. Acabei de liberar um vídeo exclusivo para as meninas que estão no meu grupo. E, agora, estou tomando aqui um Whey. Que, nossa, gente. Está me enchendo bem isso daqui, viu? Está até difícil tomar tudo. Rendeu muito. Uma pergunta aqui. Vocês gostariam de assistir um tour pelo quarto dos meus pais? Porque, assim. Tour pela minha casa sempre foi um dos vídeos mais pedidos por vocês. Mas eu nunca fiz por uma questão de privacidade. Aliás, tem, sim, um vídeo que eu mostro bastante da minha casa. E eu nunca nem pensei em mostrar o quarto dos meus pais. Porque, né? Nunca cheguei e perguntei. Pai, posso gravar um tour pelo seu quarto? Porque eu sempre vi como, né? O espaço deles. Mas, mas, entretanto, todavia. Eles vão reformar todo o quarto deles. Assim, decorar do teto ao chão. E eu pensei em fazer uma série sobre isso. E eles super toparam. Falaram, não, pode gravar. Mostra tudo mesmo. E aí, gente. Topam. Estou muito feliz com a ideia. Assim, eu acabei de ter a reunião com a arquiteta, né? A arquiteta decoradora. Que vai fazer tudo do zero. E eu estou cogitando em mostrar esse processo para vocês. Comentem aqui embaixo. Porque, assim, gente. Espera aí que tem alguém me ligando. Ligação aleatória de São Paulo. Nem li, nem atendo. Falando em casa. Nós somos simplesmente apaixonados por plantas. Por orquídeas. Vocês podem reparar que tem em todo lugar na minha casa. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que a gente colocou foi vaso. Então, olha só aqui. Aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Aqui tem planta. Aqui tem planta. Aqui na entrada da casa tem esses coqueiros lindos. E fraldinha, né, gente? Fraldinha para todo lado da nossa cachorrinha Stacy, que está se adaptando ainda. Aqui é a bike, que talvez vocês já tenham visto em algum vídeo. Dica de camiseta que vocês precisam ter. Melhor compra que eu fiz na Zara dos últimos tempos. Essa aqui é a camiseta perfeita. Gente, já tinha pensado até em fazer para a minha loja essas camisetas. Que são justas, vestem bem, mas não são cropped. Porque hoje tudo é cropped. E às vezes você não quer mostrar barriga. Você quer usar com uma calça diferente, enfim. E esse modelo aqui da Zara está maravilhoso. Eu vou colocar o código aqui do lado para vocês verem. Eu comprei nesse tom aqui. Que é esse beige, assim, que eu acho que veste muito bem. No preto e no branco. Tem um azul também, mas aí eu já não gosto. Ela está com preço ok. 79 reais. Tem uma qualidade boa, tá? Então não é aquela camiseta que parece que vai ficar ruim rápida. E eu também comprei essa daqui. Só que eu não sei por que eu peguei tamanho L. Então vou ter que trocar. Era para eu ter pego M. Mas eu achei o corte dela muito feminino e elegante. Eu adorei. Quero avisar também que a Estega está com um cupom de frete grátis. Então, que é a minha marca, né? Eu tenho lá as saias midis. Que são lindas, inclusive, para usar com essa camiseta. A saia midi. Ela é um clássico. Nunca sai de moda. É muito elegante. E agora, para o verão, é perfeita. Porque ela tem um tecido bem leve. E temos também os vestidos longos. Que é o vestido Marsala. E no vestido preto, que é o vestido que eu usei na formatura do meu namorado ano passado. E bombou. Também está com frete grátis. Inclusive, eu vou deixar um cupom surpresa aqui na descrição desse vídeo. Com 10% de desconto no vestido longo. Só para quem assistiu esse vídeo. E eu também vou deixar aqui embaixo o link para você entrar na lista de espera do meu próximo desafio Autoestima Blindada, que eu vou lançar no início de janeiro. Para você começar o ano de 2024 com tudo. Despertando o seu valor de uma vez por todas. Aprendendo a se amar, se respeitar, se valorizar e a conviver com as pessoas à sua volta. Principalmente dentro dos relacionamentos amorosos. Porque se a gente não cuidar da pessoa que a gente está se envolvendo e pretende passar o resto da nossa vida acordando e dormindo junto, é muito difícil você florescer em outras áreas da vida. Eu falo de relacionamento por isso, gente. Eu quero muito que as minhas seguidoras sejam mulheres bem-sucedidas. Que sejam independentes financeiramente. Mas isso não exclui o fato de você precisar de um homem ao seu lado. Te apoiando e te dando espaço e tempo e energia para florescer. Eu vejo tanto as mulheres sendo sugadas em relacionamentos. Que elas perdem horas, colágenos e energias da vida dela. Vendo se o cara está fazendo o que ela quer. Com crise de ciúmes. Sendo menosprezadas. Se contentando com a mediocridade. Então, eu criei esse desafio justamente para isso. Eu tenho certeza que ele teria sido muito bom para mim no passado. Se eu tivesse seguido tudo o que eu estou passando para as meninas hoje. Com base em tudo o que eu aprendi. Mas também com muito embasamento de outros profissionais. Como nutricionista, psicólogas e empreendedoras. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vlog.